o Caio Maurício mandou 10 reais o Danilo Ferreira ganhou mesmo pelo 17º mês ele falou você jogou o MW3 eu joguei muito pouquinho cara a galera tá criticando bastante aquela coisa a história tá meio bunda é isso que a galera tá falando que a campanha é fraca é mais um online que eu acho que hoje que lançou né acho que hoje que lançou o multiplayer né então galera do que? COD ah do COD eu não joguei o Gabriel Chaveiro mandou 50 reais opa obrigado Gabriel o Rockstar tem a mania de só anunciar e trabalhar no marketing dos jogos sendo bem mais próximo do lançamento ele jogando o trailer pra agora em 2023 faz presumir que vai ser estourando no segundo trimestre de 2024 anote minhas palavras o João mandou 5 reais muito obrigado sabe o que eu tô jogando agora enquanto eu dava ali aqui Dead Rising o primeiro pega o Frank a Dead Rising? não é que eu vou fazer a franquia toda mas você tá jogando você tá jogando em qual? tô jogando no Xbox Series X é isso que eu ia falar porque pela retrocompatibilidade você bota lá e vai gostosinho isso isso é muito bom o João falou será que no final vamos escolher matar a nossa dupla parece que o jeito é assim porra ia ser sinistro hein tipo um Brothers Brothers não ô meu Deus a Way Out a Way Out tipo GTA V é o GTA V tem isso também então o GTA V tem as opções ali não é tão legal que bom porque eu falei assim nossa acho que vou jogar GTA V não tem opções pô mas tem vai acontecer não aponta nenhum spoiler o João Henrique Oliveira Manderjais falou na opinião de vocês existe um TPS no mercado que tem uma jogabilidade melhor que o GTA e o Red Dead ô João olha só third portal TPS é third porção shooter eu não acho que a jogabilidade do GTA e do Red Dead é a melhor que tem em TPS não TPS pra mim é uma referência Gears of War de cara assim não Gears o Control o Max Payne é foda o Uncharted The Last of Us tem muitos jogos de TPS o GTA e o Red Dead eu acho pelo menos que a gameplay deles do tiro é ok estourando assim pode eu espero que melhorem muito pro GTA VI a pergunta que eu faço pra vocês aqui a visão de vocês GTA é um jogo de tiro ou é um jogo de carro? é jogo de tudo por isso que ele não é tão excepcional em certas coisas porque ele é muita coisa ter excelência em tudo então a pergunta que é é essa por exemplo a primeira pessoa do GTA é bom horrível horroroso é muito ruim isso foi estendido pro Red Dead que também é ruim pra caramba só que por outro lado a condução de veículo do GTA é maravilhosa falando de arcade né é maravilhosa eu não sei o que no CERN Grand Theft Auto é o jogo de carro grande ladrão de carro sabe por que a pergunta? porque por exemplo se você for pegar o GTA 1 e o 2 o jogo isométrico lá atrás ele já era um jogo de tiro também só que também já era um jogo de carros só que você não tinha percepção de realismo entre aspas porque é um jogo muito arcade você vira o carro de ponta cabeça é irado isso é irado inclusive no GTA Online se não tivesse ido isso aí como é que ia ser? é ser um caos é ser um carro quando o carro tá capotando você aperta mete o analógico pra cima ele vira e foi o primeiro que fez isso foi o 5 porque todos os seus carros capotaram os carros pegavam e foi que explodiu era um saco isso um saco não e aí as vezes eu vejo uns caras assim nossa tinha que ter gasolina nos carros pra que velho? pra que é chatão mas vai acabar lá você tem que isso é pra onde? não não é simulador não é simulador não é simulador não é simulador mas gente tem que ter licença poética licença poética pra que aconteça e sejam divertidos certo? então você tá dando fuga da polícia não é missão que você tá meia hora fazendo a missão acaba a gasolina do carro você vai preso faz tudo de novo ah mas é dificuldade isso tem algumas opções aí o Johnny Poco mandou 10 reais o Corinthians é um sofredor mandou 20 reais o que é louco o GTA que acompanhou o Davi o Cross desde 2014 por causa do jogo depois de tanto tempo acompanhando vocês consideram ser como amigos tudo por causa do GTA ah o GTA realmente tem uma importância muito grande né o El Taraljo mandou 10 reais boa noite você consegue contar a quantidade de coisas que não existiriam pra gente sem o GTA? nossa nunca parei pra pensar mas é muito é muito tá é muito o Mundo das Pizzas acabou de virar membro o Pedro Henrique mandou 2 euros obrigado o Abel Guerra mandou 10 reais eu prefiro jogar com a Saga na Loic 2 investigação incrível o Brear os outros mandou 10 reais rapaziada mais uma dúvida em relação ao aumento do preço do Xbox o preço divulgado já está incluso o imposto também é possível fazer uma baixa assinada pra diminuir o imposto do games em geral estamos tentando há 20 anos o preço que está lá o tal do 3.600 é o imposto está incluído o Eduardo Torello mandou 20 reais curti mais o acompanho da Saga tem uma vibe mais Twin Peaks mas ambas são excelentes e aí